Meus amigos, hoje, mano, começando mais um videozão pra vocês Que eu vou espionar a minha ex-namorada na casa dela Véi, com o meu drone É o seguinte, gente, tô aqui com o meu drone E eu vou levantar o drone lá na casa das sete mulheres, sabe? Onde que minha ex-namorada está morando atualmente Lá com a Tirene, lá com a Dara, junto com as meninas lá A irmã do Coronado, a Karina Mano, e é o seguinte, eu vou subir meu drone Lá na casa das meninas Pra ver se eu descubro alguma coisa, tá ligado? Muita gente nos comentários falou pra eu vir fazer esse vídeo Já que eu comprei meu novo drone, tá ligado? Então, esse vídeo vai ser épico Porque eu vou levantar o drone Vou olhar lá as meninas Mano, vou rodear a casa lá Vou ver o que elas estão fazendo E, velho, vamos ver se tem alguém naquela casa também Que, já pensou, mano? Um homem tá lá? Não por mim, tipo, a ser um pouquinho, tá ligado? Já pensou? E ciúmes? Que que é esses ciúmes? É normal? Não, não, eu vou fazer pelo Boquinha Ah, tá Pelo Boquinha namora a Karina E se tiver um homem, então, não vai comprovar que ele é chifrudão mesmo? É, eu vou ter chifrudão E aí, eu vou ver se tem um homem na casa, tá vendo? Boquinha, eu sou seu parceiro Não vou fazendo pela... Tipo assim, que eu tô com ciúmes Não, só vou dar uma olhadinha Sei Aí, aí eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar o drone, vou subir lá Eu sei agora, nesse momento, aonde as meninas moram Porque a Nath, ela gravou um vídeo Chamou eu pra conhecer a casa das 7 mulheres Eu fui já Já conheci a casa Então, Coronado, vem comigo Vem com o pai, que o pai sabe onde que nós vai, tá ligado? Antes eu não sabia, mano, onde que era É que pertinho Mano, é do lado Porque a minha irmã também amostou pra mim Ah, já amostou? Aham Mano, véi É do lado, tá ligado? Então, hoje, né, vai lá, né Vai parar lá na primeira de subir o drone E, véi, vamos ver se a gente vai encontrar alguma coisa de errado naquela casa E... Mano, ela vai se peonar, tá ligado? Ninguém vai saber quem é nós, Coronado Mano, ela vai entrar disfarçadamente Ninguém vai saber Imagina, um drone vim Tipo, não tem como saber Mas vai pôr o drone, se ela estiver fumando um narga, né Vai pedir pra entrar daí, né? É, mesmo, é, mesmo Vai entrar, mas vai fumando um narga Aí, vai pedir, vai bater no portão Deixa nós ser o B aí Mano, vamos nessa, então Pega a caixinha do drone, né Partiu, mano Que hoje eu vou espionar a minha namorada Lá na casa das sete mulheres, mano Vocês pediram muito esse vídeo E eu vou gravar pra vocês Então, bora Rapaziada, já estamos aqui no carro Mano, estamos chegando lá perto da casa da Nath já Então... Véi, eu tô... Eu tô um pouquinho com receio, tá ligado? Eu tô um pouquinho ansioso Porque... Que que eu falo depois Que ela vê o vídeo, tá ligado? Que ela com certeza Depois vai ver que fui eu Aí eu vou falar assim Ah, você tá dando aquela espiadinha Tá ligado? Ai, meu Deus Mano, eu começo a chegar perto da casa da Nath Eu começo a ficar tremer Tremesso a frio Tipo, igual ontem Ela ia vir em casa É muita emoção Na hora que ela começou a chegar perto de casa Ela falou, tô chegando Aí eu peguei a câmera Eu comecei a gravar Eu comecei a ficar com vergonha Aí Mano, vamos nessa Já já nós tá lá Assim que a gente chegar, rapaziada Eu acho que eu vou até parar meio que na rua de cima Porque vai saber se alguém sai na frente Vai ver o carro Tá ligado? E aí vai ver Meu carro é pouco chamativo É pouco chamativo Laranja Laranja Só tem o meu na cidade Já tinha o meu Jaguar Agora laranja só tem o meu no Brasil É Ficou exclusivo Ficou exclusivão Daí eu acho que eu vou parar na rua de cima E vou descer com o drone na rua de baixo Aí a gente se piou, né? Bom, rapaziada Acabei de chegar aqui, mano Na rua de baixo É o seguinte Já tirei o drone Mano, vamos montar tudo aqui Vamos subir o drone, mano E eu tô com muito medo, tá ligado? Segura aí, né? Ah, você tem que ser ninja, hein? Porque andar uma rua Andar uma rua com o drone E entra lá dentro Mano do céu, véi Vou ligar aqui O drone tá posicionado Vamos ligar ele aqui Uma Segura Ligou Tá regulando Top Agora vamos pegar aqui o controle Vamos montar aqui Sobe isso Sobe isso Botãozinho Bom, rapaziada É o seguinte Ah, esqueci De ligar o controle Liga o controle Mano, vai conectar aqui no celular Já vai começar a ter a imagem do drone Vou ligar o drone já Mano, vai ser agora, rapaziada Que delícia Conectou Olha aqui a imagem Nossa, top demais Bom, gente Vamos colocar aqui O drone aqui em cima Bora, bora, bora E agora, mano Esse é o momento Nossa, que medo Olha nós ali Olha nós aqui Vamos subir Olha, vai subir Vai, 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 vai Mano, é agora, rapaziada Olha o drone aqui Mano do céu Vai, 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 vai Não, ela não vai debaixo Mano E não, ele tá preparado Louco e doido Pra ver O que ela Tá fazendo Bom, rapaziada Vamos subir o drone Vem cá Agora é a hora Do vamos ver, rapaziada Mano, eu vou subir o drone Bom, rapaziada Sobrevoando aqui Já em cima da casa delas Ai, meu Deus Ai, tô olhando errado Mano, ó Eu vou subir bem alto Pra vocês verem Aí, é pra cima Ó Pra vocês verem A casa delas, ó Tem gente ali atrás Tem gente ali atrás Cadê, cadê, cadê Olha ali, mano Mano, vocês tão vendo Coronado do céu Tem gente ali, mano Nossa, tem mesmo Olha ali atrás Mano, ó Olha lá Tem mesmo, tem mesmo Eu tô sentado ali Mano, vou abaixar Vou abaixar Aí, olharam, olharam Atirei ali Atirei, mano Ela tá apontando Atirei, viu Ela tá olhando, tá olhando Eu vou descer, eu vou descer Vem, bota aí também Cadê a Nath? Ué Olha elas ali, mano Desce mais, desce mais Mano, eu vou descer mais, véi Ai, meu Deus Mano, olha elas ali, véi Elas tão olhando Não tá entendendo nada Tô descendo Ai, mano, eu vou virar Mano, olha isso, véi Atirei, jogando bagulho Vai derrubar o drone, véi Vai derrubar o drone Sobe, sobe Mano, atirei, ele tá pra pôna, cara Loco, jogou bagulho no drone A Nicole ali A Nicole? Deixa eu ver Ah, não, chego Olha, olha, olha Ela tá reclamando, mano Eu sei como é minha irmã ali, ó Mano, olha as meninas ali, ó Vamos ver quem é essa aqui Avança, avança Ai, avança com bagulho Sobe, sobe, sobe Avança com bagulho ali Ó, atirei Entra dentro da casa Eu vou abaixar, vou abaixar Ó, atirei, vou levantar Atirei Vê, ela tá tudo correndo No começo Avança Vou abaixar Olha aí, velho, lá dentro Ó, vou abaixar Nossa, você tá abaixando muito Você tá em cima da piscina, velho Cuidado Avança aqui, avança aqui Nossa, ela vai derrubar Ela vai derrubar do céu Sai daqui, vai, você vai, você vai, você vai Sobe, 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 sobe Eu desci lá e não tinha ninguém, mano Ai, meu Deus do céu, mano, não tô aguentando Mano, eu não tô aguentando, velho Mano, olha isso Mano, eu vou abaixar Ah, não, eu não vou não Olha avança, do jeito que ela tá Mano, avança Ela tá com o cabo da piscina Ela tá com aquele bagulho de bater De pegar as coisas, de bater A coisa é de limpar a piscina, né Mano, cadê a Nat, velho Ai, eu tô dançando, velho Eu tô dançando, velho, eu tô dançando Tic-toc, seu irmão, velho Tic-toc Olha, mano, tá todo mundo dançando, velho Olha lá, dançando pra câmera Como assim? Eles dançando pra câmera Mano, ai, vai pra frente Ai, vai pra frente, deixa eu ver Eu não tô vendo Abaixa, abaixa Eles entraram? Sobe, sobe Você vai entrar dentro da casa? Eles vão derrubar o drone? Velho, olha ali Eles vão derrubar o drone Ai, meu Deus do céu Eles vão derrubar o drone, velho Sai daí, levanta, levanta Mano, do céu, subi Mano, eu vou trazer o drone de volta Eu não achei a Nat A Tirene tá muito brava, velho Mano, muito brava Você tá louco, mano Eu vou trazer o drone Mano, eu vou rodear a casa, rapaziada Deixa eu ver aqui, ó Vira Vira Mano Ó, eu vou rodear a casa Rapaziada, eu rodeei a casa, mano Tô vendo tudo E é o seguinte, gente Deixa eu descer aqui Eu vou tentar entrar pela porta da frente, tá ligado? Tipo, descendo Vamos ver se tem alguém aqui na frente Vai saber se a Nath tá aqui na sala Deixa eu ver Mano, é difícil controlar o drone Não é fácil, não Ó, vou descer aqui, ó Nossa, que susto Parou um carro bem aqui, velho Ó, vamos subir aqui A porta tá fechada, Coronado Tá fechada? Tá Desce mais Tá aberta A porta tá aberta Entra pela porta Mano, eu vou lá na porta Deixa eu ver se tá na sala Ai, mano, eu não consigo assim Pô, nessa casa aí não É do lado, não é? Não, aqui, ó É o Fusca da Dara ali É verdade Tá louco? Mano, você quase eu Fez entrar na casa errada Se eu precisasse entrar na casa errada Eu trovo Nossa, mentira, você vai entrar na casa Mentira Mentira Viado, se elas veem o drone aí na casa Elas vai bicudar? Nossa, viado Ela vai derrubar o drone Eu vou achar e dar risado Daí você vai ter que entrar Olha lá, elas, olha lá Tá lá dentro Volta, volta, volta Nossa, quero ver se eu voltar Nossa, viado Mano, eu vou voltar Mano, eu vou voltar, vou voltar Ai, tem se eletro com a casa, mano Sobe, 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 sobe Mano, o Fusca da Dara Ai, meu Deus Ai, meu Deus Sobe, 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 sobe Meu Deus Ó, tem uma janela aberta Esse aqui é o cordanate É o cordanate? Esse aqui é o cordanate Ainda no cordanate, ela está aí Não tem como Ô, louco Não tem como Por quê? Mano, é muito pequeno Mas está aberto Mano, é muito pequeno Atenta É muito pequeno Mas você é boleia, você não é? Não Não Mas fica na frente Só para dar umas piadas Pera aí, ó, vou ter que ir assim Rapaziada, eu acho que vou conseguir entrar Mano Olha, ela está ali Ela está ali? Ela está ali, eu vim, eu vim Cadê, cadê, cadê? Mano, como eu vou para frente? Mano, eu estou com medo Ela está ali! Ela está ali! Ela está gravando TikTok, Zébdo Mano, olha lá Olha aqui Olha aqui Eu vou em cima dela Eu vou em cima dela Eu vou em cima dela Eu vou em cima dela, Zébdo Você vai bater Você vai bater Não, não, não Você bateu Você bateu, fodeu Fodeu E agora? E agora? Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver a telinha Bateu, bateu? Meidei, meidei Pelo amor de Deus Nossa, puta de pariu E agora? Fodeu Fodeu Nossa, ele já está muito bom Você foi em cima dela com o drone Nossa, eu corri tudo nessa lática Nossa senhora E agora? Eu não acredito, mano E agora? Mano do céu E agora? Rapaziada Mano, ferrou, mano Vou ter que lavar lá Nós ia sair ileso, viado Ninguém ia descobrir que era nós Imagina a vergonha Ir lá, pedir o drone E falar que estava espinhando Vai, vai, vai Abre aqui, abre aqui Tome, tome, tome Ai, ai, ai Vai que ele tem que lavar Vai quebrar o drone Vamos ver Que entra no carro Nossa, mano Verdade, acho que elas devem estar pensando Vai ganhar o drone Vai ganhar o drone Mano Você vai lá mesmo Eu vou ter que buscar o drone Mano, mas que vergonheira, viado Mano, vamos buscar o drone, velho Mano, mentira, velho Eu tô na rua de cima Vamos chegar lá Ai, vai, vai, cara Para, para Mano, eu tô acreditando Mano do céu E agora, mano? Ai Ai, chegou na rodelas, mano Ai, meu Deus É agora, é agora É agora Esse é o momento Mano, eu vou estacionar aqui Ai, rapaziada Mano, eu vou voltar Assim que eu pegar o drone Pera aí Rapaziada do céu Mano, tô morrendo Mano, e agora? Mano, eu não ia ter coragem de lá De verdade Imagina a vergonheira, viado Mano, como você vai explicar Que você tava espionando ela? Como que eu vou explicar pra Tirene, viado Tirene Ah, o van Você tava com veragem Mano do céu, velho E agora? Não acredito, mano De verdade Nossa, viado Mano, vambora Ai, eu pego o drone depois Vai deixar lá? Mano, ela não vai quebrar o drone Será que... Ou já quebrou já? Não, ela não vai ter coragem de quebrar Mas, mano Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, mano Como que você vai falar pra ela? Já deu ruim, já deu ruim Ela só espionando E derrubeu o drone da casa da menina Que ela tava espionando Eu vou gravar Vou gravar outro vídeo, mano A reação delas, mano Não se esquece desse vídeo, rapaziada Deixe muito nos comentários Deixe muito like Porque, velho Esse vídeo ficou sensacional Agora eu vou começar um outro, mano Buscando o drone A saga da volta do drone, meu Deus do céu Coragem, coragem Porque, mano Se eu gravar agora Vai ficar muito longo E, mano E cada um vai falar alguma coisa Mano do céu Eu tô perdido Que vergonha Mano, mano Na moral, mano Vou deixar esse vídeo aqui Se você gostou, deixa o like E, velho Eu vou lá buscar o drone Vamos lá buscar? Vamos, velho Vamos lá buscar agora? Vamos lá buscar agora? Vamos lá buscar agora? Não, não vai embora Eu vou buscar agora Eu acho que eu não vou ter coragem Não Acho que eu não vou ter coragem Mano, na moral, mano Vamos buscar o drone, rapaziada Ai, meu Deus do céu Que cagada, né, fez? Você é muito pulso Entrou dentro do quarto da Nat, velho Não, mano Foi muito top Foi muito top, mano Eu entendi Eu vi a Nat Eu vi a Dara A gente ainda tava gravando tiktok Ainda bem que ela tava com a Dara Mano, eu vou deixar esse vídeo aqui Se você gostou, deixa o like Valeu, falou Fui Tchau, tchau